E aí rapaziada mano, comprei aqui, ô peraí, o volume tá alto aqui, peraí Mano, comprei aqui, agora, é, 400, quer dizer, 399, é, 299 diamante Numa caixa airdrop que dropou aqui do nada Ganhei 5 caixas aqui de arma de cada, tenho 20 caixas aqui ao todo Vamos abrir aqui pra ver se eu ganho alguma coisa permanente mano Abriu de cada vez Vam lá, vamo lá, vamo lá, vai, 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 vai Droga, não Vai, 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 é a última, a última, a última, vai Nossa, 7 dias, não ganhei, vou deixar isso aqui por último mano Vamo lá, abri 5 de uma vez e droga equipa rápido oh mano eu queria tanto essa aca essa aca é longa imagina eu jogo quase de aca quase sempre jogo de aca quando eu vejo ela pela frente é só headshot nossa não ganhei nada permanente Não vou falar nada Deu nada Deu nada Essas caixas Vamos ver aqui Não vou equipar essa rápida Vou só deixar ela equipar daqui Vou equipar rápido essa daqui Mostrar no lobby é essa Mostrar no lobby Essa daqui eu vou equipar Mas não vou mostrar no lobby Essa picoleta eu vou equipar Mas também não vou mostrar no lobby Ficar aqui no lobby de AK Vou aproveitar aqui que o vídeo vai ficar muito curto E vou Comprar até que eu é Aqui tá por cento e poucos diamantes Aqui só Pera aí Vitinho Vamos lá Comprar até que eu é Aí Comprar sucedida 249 diamantes ainda sobrou Eu queria isso aqui Mas não dá Fazer o que Vou pegar isso aqui Agora vamos ver com o outro diamante eu fiquei 140 ainda Vou comprar a Laura Ae vamos lá Vamos de Laura Ae sobre os cinquenta diamantes eu vou guardar Esse cinquenta diamantes pode servir pra alguma coisa Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou ficar com o outro Que coisa é ótima Avatar 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 de que A da Laura né Vou jogar com ela mano Um pouco Só pra ver o que vai dar aqui Opa Bateria fraca Olha aí Olha aí É mano E aí ó Peguei esse amante hoje ó Posto de elite Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que pode me dar uma ajudinha no posto de elite aqui Vou comprar mais um emblema aqui Deixa eu ver Vamos lá Não é aqui não É aqui mano Eita Um emblema mano Que isso Eu preciso de 20 pra terminar o passe Não Não Pera aí Menos 5 Vai vai Menos 33 emblema eu preciso pra terminar o passe Eu vou fazer com esses cinquenta diamantes Não Já sei mano Se eu pegar Pera aí mano Não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui eu não quero girar não Quero girar aqui na incubadora Incubadora é sessenta mano É o louco É uma royale Diamante royale Aqui é cinquenta Então vamos lá Então vamos lá Nunca vai vir caixa dourada Só vou lembrar Que eu sou muito azarado aqui ó E gastei cinquenta diamantes pra pegar isso Então é isso mano Valeu Vou colocar aqui a tecnologia né Pra ver como ficou rapaziada Sobrou um saldozinho aqui Mas eu vou deixar ver outra caixa Aí mano Aí Aqui é aí Deixa eu ver o que acontece se eu colocar isso Nossa fica muito bugado Essa Mula Mula Vou ver o que que eu vou colocar. Vou colocar esse panelzinho aqui. Então é isso aí, mano. Valô, rapaziada. É isso aí, mano. Esse foi o vídeo. Falou!